Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, muito obrigado por sua presença do outro lado, sua presença é muito importante, muito essencial, ok? Palavras gregas, palavras do grego Koinei, Koinei o grego do Novo Testamento, que quer dizer comum, que era o grego comum a todo o povo, certo? Que todas as pessoas conheciam, ok? Sabiam falar, ou muito, ou pouco, mas que tinham certo conhecimento, não somente as pessoas cultas, estou falando não de pessoas gregas, mas pessoas que não eram gregas e que tinham conhecimento desse grego comum, grego popular, popular, conhecido como Koinei, comum popular, do povo, e não o grego clássico, usado pelos filósofos. E o Novo Testamento foi escrito neste idioma, certo? Os Evangelhos, as Cartas Paulinas, o Evangelho com exceção de um, talvez, né? Mas, em sua maioria, o Novo Testamento é composto pelo grego Koinei, o grego comum, vulgar, certo? E aqui temos uma palavra, ok? Que é o delta minúsculo, certo? Então, delta iota, delta alfa, sigma, kappa alfa, lâmida alfa, lâmida iota, alfa, ok? Iota, iota. E aqui temos a palavra didascalia, ok? Didascalia, didascalia. Aqui está a transliteração, que é a troca dessas letras, por letras do nosso alfabeto, ok? Então, didascalia está aqui, e isso vai nos facilitar a leitura. E é isso daqui, essa transliteração também que nos ajuda, nos auxilia no aprendizado, certo? Na aprendizagem de idiomas que tem o alfabeto diferente do nosso. Então, o que nos ajuda, o que nos auxilia é a chamada transliteração, a troca de caracteres diferentes do nosso alfabeto por caracteres do nosso alfabeto. Embaixo temos a tradução ensino, certo? Ensino, doutrina, ok? Então, esta é a palavra didascalia do Novo Testamento. Ou, em geral, do grego, coenê, melhor dizendo. Didascalia. Ensino, doutrina. Valeu? Tchau, tchau. Bye, bye. E aí E aí